Fala galera, beleza? Aqui é o Marcos, vou fazer aqui um rápido overview de como é que está rodando o Need for Speed Underground 2 no Snapdragon 8G1, que aqui no caso é no meu Galaxy Tab S8. Já adianto aí, vou puxar aqui as configurações, tá? Estou rodando a 2X, resolução nativa do Playstation 2, e aí 16 de filtro no estrópico e tudo ativado, tá gente? Então, assim, dá pra jogar muito bem o Need for Speed Underground 2, se você tiver um celular, com esse processador, talvez até o 8x8, e vamos ver como é que está aqui. Vamos lá. Gente, muita nostalgia jogar esse jogo, muita. Vamos pegar esse cara aqui? Vamos embora. Não, não vou conseguir pegar ele, hein? Não tem nem mito ainda. Vamos embora. É claro que tem alguns glitches, né? No Underground. Ó, as cores estão meio esquisitas. Mas, é totalmente julgável, tá? Não vou falar que não é julgável. Poder nas 60 frames, aí, 2X de resolução, sempre. Olha só, chovendo, que da hora. Meu, tem que pegar esse cara. Ah, agora que pega, hein? Ah, eu tô aqui com o meu... Nasda, né? Ah, passei. Agora eu vou embora. Agora, adeus. O carro que eu tô jogando aí no modo campanha. Mas, eu já tá no... Tá bem zero ainda. Não fiz nenhum upgrade, né? Não, não fiz nenhum upgrade, né? Não, não. Não, não. Que lindo, desiste aí. E aí E aí Perdeu, filhão. Bom, e essa é a performance aqui no mundo aberto, tá? Se a gente colocar aqui uma corrida, um sprint, um circuito, vai ficar do mesmo jeito com essa pessoa. Então basicamente é isso que eu queria mostrar, tá? Fazer um vídeo curto aí, de 4 minutos, 4, 5 minutos. Só mostrando aí a performance do Need for Speed Underground 2, tá no tablet, beleza? E segue aí se você quiser mais vídeos de jogos e emuladores aí no tablet, que eu vou estar postando com certeza aí logo mais, beleza? Então é isso, pessoal. Valeu, falou!